Meu nome é Danilo Padilha, esse é um exercício de Goal sobre Numery SQL Inject. O contexto desse exercício é fazer a injeção de um código SQL interceptando a requisição. Aqui consiste em a gente escolher uma cidade e dar um Goal. E ele vai nos mostrar a temperatura mínima, a máxima, a cidade, o ID, e esse é o comando que ele faz no banco. Então a ideia é nós usar o Apps Script para interceptar a requisição no momento que selecionar a cidade para o Senagol. E botar o código onde vai nos trazer mais informações do que apenas da cidade de Columbia, por exemplo. Então vamos ativar o Proxy. Ativado. O Apps Script aqui. A gente tem que setar como o método Post. E beleza. Vamos simular e fazer a injeção. Então, escolher a cidade de Seattle. Olha aí, interceptou a requisição Post, né? E aqui ele mostra o State, que seria o ID lá da cidade. Então aqui a gente coloca o Or 1 igual a 1. E ele vai nos trazer mais informações. Então, acerte. Oculeu com sucesso. E aqui ele nos trouxe todas as requisições, inclusive. Três que não eram mostradas lá, né? O exercício está completado com sucesso. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.